Olá Lelinha, como vai? Olha, eu tô aqui pra dizer pra vocês o seguinte, nessa maravilha dessas confraternizações que a gente participa uma vez aqui, outra vez ali, a gente encontra pessoas que nos abordam e dizem, olha, quero melhorar meu sorriso, olha, eu preciso dar uma clareadinha, olha, eu tenho uma pontinha de um dente aqui, ó, eu precisava assim, minha mãe precisa de melhorar uma pouquinho da prótese e eu fico assim, super feliz de ser lembrado no meio dessa festa toda aí que vocês sempre estão juntos e falar, olha, passe por lá pro instituto, temos ótimas novidades. A odontologia contemporânea, ela traz um monte de mudanças. Nesses últimos três anos a odontologia mudou muito, os trabalhos ficaram poucos invasivos, rápidos sendo feitos, uma coloração dentária muda-se e sim, um dia, uma semana pro outro, um dia pro outro, dependendo do tamanho do seu problema. Implantes dentários, sem cortes, não viu isso Lelinha? Outra coisa também, quando você faz um trabalho de fotografias pra você fazer um bom planejamento. Ó, minha dica de hoje é, venha, aproxime da odontologia, faça o seu planejamento, realize seu sonho e seu desejo e vai festejar, vai fazer isso mesmo, tá bom? Beijo Lelinha, valeu!